Bom, gente, retornando aqui de volta, né? Ó, falei pra vocês, né? Falando sobre um bom médio, pra ser, né? Eu gastei seis anos pra desenvolver, né? Até chegar aqui, ó, sou diplomado, registrado, tá vendo? Os dias lá dentro tá um pouco mais velho que faz muitos anos, né? Então, pra vocês verem, que a gente vai chegar aqui nesse ponto, entendeu? Então, aonde que tem que ter a fé? A fé e ser verdadeiro com os outros. Trabalhar de verdade, nunca enganar ninguém. Entendendo? Porque médio todo mundo fala que é. Mas tem que trabalhar ali de verdade. Nunca levar enganação pra ninguém, né? E ser verdadeiro com as pessoas, né? Porque se chegar pra enganar uma pessoa, não adianta. Entendendo? Então, as pessoas têm que ser ali verdadeiras. E chegar com a sua fé, né? Fazer a caridade, né? Como tem, o povo fala, né? Nós temos a esquerda, né? O povo trata de esquerda, que são os homens da terra, que abrem o caminho. Tem que respeitar eles também, né? Tem que respeitar eles. As pessoas chegam perto deles pra pedir o que a pessoa pede. Então, tem que respeitar os homens da terra. Porque eles também são um abridor de caminhos pra nós aí. O que pega o pesado ali, abre os caminhos pra todo mundo. Então, tem que estar ali naquela... Então, eu acho que pra ser um bom médico, gente, tem que começar de dentro da sua casa. Tá certo? De dentro da sua casa pra todo mundo. Aí você vai ser um bom médico. Tá bom assim? Então, boa tarde pra vocês.